Estamos de volta, meio-dia e 27, hoje recebendo aquelas mensagens carinhosas de vocês para as mulheres, né, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Caio de Aguiar, ele enviou uma mensagem aqui, gente, muito linda e romântica para Angela Lemes, que é a esposa dele. Meu amor, se alguém me perguntasse qual foi a melhor decisão que tomei na vida, eu diria sem hesitar que foi casar com você. Olha que coisa linda! Você também pode mandar sua mensagem, homenagear a mulher tão importante da sua vida, pelo nosso WhatsApp 32017700. A gente muda de assunto para te contar o que acontece hoje e amanhã, em Aparecida de Goiânia, o 24º Projeto Prefeitura em Ação. Lucas está aqui com a gente para contar o que vai ser oferecido lá. Eu ouvi dizer que são cerca de 100 serviços, né, muita coisa. Mais de 100 serviços, de graça para a população de Aparecida. Mas se você de Goiânia também tiver interesse e quiser participar, pode também, viu? Já vou passar o endereço, inclusive, que vai ser na Escola Municipal Nova Olinda, que fica na Avenida Independência, próximo à Igreja São João Batista, no setor Nova Olinda. Então, basta jogar ali no Google, você já tem a localização precisa e consegue chegar. Vai funcionar hoje, no horário comercial, até às 6 da tarde, mas amanhã também tem mutirão, das 8 às 2 horas da tarde. De serviços na área da saúde, como exames de oftalmologia, atendimento odontológico, vacinação e aqueles testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites virais. Além disso, também o mutirão vai fazer o cadastro para os programas sociais do governo federal e ainda o encaminhamento para quem está precisando de uma vaga no mercado de trabalho. E aí, se você perdeu a sua carteira de identidade ali, quer uma segunda via desse documento, seja do CPF ou do RG, pode ir, será possível também fazer a segunda via da identidade. Outros serviços também estão previstos, como a emissão do cartão e o passaporte do idoso e também da pessoa com deficiência, além de outros serviços como corte de cabelo, distribuição de mudas de planta e também aquelas atividades recreativas para toda criançada. Então, as mamães de plantão podem levar os filhos para curtirem também esse momento, enquanto corre ali e organiza a papelada e o que precisa ser organizado de documentos, né, Danila? E eu aproveito essa última participação para te parabenizar antecipadamente, domingo é o Dia Internacional da Mulher, mas a gente antecipa. Você aí de casa também, mulher que acompanha a gente diariamente, feliz Dia da Mulher. E eu faço parte dos 10% da TV Brasil Central, pelo menos da equipe de jornalismo, que é representada aí pelos homens, o resto são mulheres muito bem preparadas e determinadas de garra que fazem a diferença no jornalismo aqui diariamente, né, Danila? Muito obrigada, Lucas, que é o nosso único repórter masculino, que é o nosso único repórter homem, o restante todas são mulheres, claro, excelentes profissionais. Obrigada e bom fim de semana para você.